do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos e afrodólogos, hoje estamos na maravilhosa festa décima dedicada à Santa Dossiguração de Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. Nessa festa maravilhosa, Nosso Senhor Deus Salvador havia, há certo tempo, pela primeira vez, depois de voltar de Césaria de Filipe, se dirigiu ao apóstolo Pedro, aos discípulos em geral, primeiramente, e perguntou quem dizeis, vós, que eu sou? Nessa pergunta tão íntima e direta de Nosso Senhor que se manifestou, aquele que era o maior em seu zelo pelo Senhor. E quem era essa pessoa que era o maior zelota pelo Senhor? A pessoa mais é que zelava pelo seu Senhor? Pedro. E aqui vimos a primazia de Pedro ser lançada à primeira mão, o primeiro entre os iguais dos apóstolos, obviamente, mas que era o primeiro no zelo. E o que ele disse? Senhor, tu és o Filho de Deus. E naquele momento Nosso Senhor o coloca realmente em um braço de de primazia, não de supremacia, mas sim de primazia, ou seja, não superior aos apóstolos, mas o primeiro entre os iguais, e disse para ele, Bendito és tu ao Pedro, filho de Jonas, porque não foi um homem que te revelou isso, mas o próprio Pai Celestial, o próprio Deus. Então vimos aí que, portanto, todos viram pelo testemunho de Pedro, que Deus havia revelado a ele, pelo seu zelo, de que aí estavam Messias, de fato, não só Messias, o Filho de Deus, a profecia das profecias, o como de toda a Escritura, o como de todo o Evangelho. E então os apóstolos todos ouviram que a partir de Pedro, aí estavam diante não de um profeta, não de um Messias, um rabino, mas do próprio Filho de Deus encarnado, o Deus Supremo, o Deus Eterno. E nisso os apóstolos realmente tiveram essa informação. Passou certo momento então, houve o primeiro anúncio da paixão do Senhor. E naquele momento os apóstolos ficaram perplexos, quando o Nosso Senhor disse, eis que estou indo para Jerusalém sofrendo. O Filho do Homem será levantado sobre a cruz, será cruz parado, será esbofeteado, será surrado, será chicoteado, e depois de três dias, morto, ressuscitará. Os apóstolos aí ficaram perplexos, eles não podiam imaginar como é que Nosso Senhor, certa hora, que foi revelado como Filho de Deus, agora vai sair para Jerusalém, pela última vez. Significa que pela última vez, Nosso Senhor estaria com eles, depois morreria, estavam perplexos. E então Nosso Senhor, preparando para que quando tudo isso acontecesse, eles tivessem fortalecimento, escolheu três, dentre os apóstolos, os três principais, os seus mais íntimos, foram eles Pedro, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E então subiu eles no Rô, tá bom? E quando sobe no Rô, subiu para de fato fortalecê-los, para aquilo que fosse futuramente, o mistério da cruz e ressurreição, e eles pudessem, portanto, relembrar-se. Qual era o sentido do Filho de Deus? Queria, portanto, voluntariamente, não porque alguém quisesse fazer a força, porque voluntariamente, ele iria se entregar em um sacrifício salvífico. E então foi que Nosso Senhor subiu ao Monte Tabor, como sabemos pela tradução, que é o Monte Tabor, porque naquela região, onde eles estavam partindo, após essa era de Felipe, não há nenhum outro monte, que possa se enquadrar nas descrições dadas, senão o Monte Tabor. E nesse Monte Tabor, portanto, Nosso Senhor, de repente, passou a orar, e de repente, se transfigurou. Suas vestes ficaram completamente esplandescentes. O que significa, pela linguagem patrística, que Nosso Senhor se transfigurou? O que significa transfiguração? Significa que o rosto do Senhor, as Suas vestes, Sua pele, todo o seu arredor, ficou mais brilhante que a luz criada, o dito sol. Significa que quando alguém se transfigura, a sua luz é maior que os astros celestes. A sua luz é maior do que o cativo lamparino, lâmpada artificial que possa estar no ambiente. É uma luz que é a mesma verdade criada do Pai. Significa que quando Nosso Senhor se transfigurou, essa luz que saía dele, não era uma luz material, não era uma luz de fótons, não era uma luz simplesmente como a luz oriunda do sol, das estrelas, dos astros brilhantes, nem tampouco uma luz que algum homem pode projetar. Trata-se da luz do tabor, a luz da energia incriada, a própria força, a graça e o próprio poder do Pai, o poder de Deus eterno, a sua verdade incriada, a sua onipotência, a sua sabedoria, tudo isso que é a luz, portanto, de uma maneira incriada, se manifestou naquilo que os olhos da carne não podiam compreender. Nosso Senhor, quando diz que os apóstolos viram ele se transfigurando, é porque os olhos espirituais dos apóstolos foram abertos porque Cristo os abriu, senão eles também não poderiam ver, de maneira alguma, a luz do tabor. Por quê? Porque quando explicamos, é que o signo ficou portando a pessoa se transfigurar. No caso de Nosso Filho e Salvador Jesus Cristo, essa luz eterna, essa luz celestial, essa luz que a própria glória, poder e força incriada de Deus, a sua luz eterna, a sua graça, em forma de luz, estava sempre no corpo de Nosso Senhor. Não é que essa luz não emanava dele, emanava sempre. Mas quando Ele quis, Ele abriu os olhos espirituais de Pedro, Tiago e João, para que vissem, e depois dessa, testemunham os discípulos, após a sua morte e a sua lição, de que acalmassem os discípulos. Pedro e Tiago e João se lembrassem uma hora, e lembrassem. Tudo o que Nosso Senhor fez, foi voluntariamente. Porque nós vimos, eu, Tiago e João, sendo Pedro, o principal dos apóstolos, eu garanto a vocês, ó amados meus, que Nosso Senhor se transfigurou na credida do monte de amor. E agora eu lembro que se Ele teve o poder de mostrar que Ele é Deus, significa então que Ele é eterno, Ele foi voluntariamente para o sacrifício da cruz. Nosso Senhor deixou como um consolo para eles, tendo em vista que iria tornar-se algo realmente de perplexidade, o Senhor subir para a cruz, pela última vez subindo a Jerusalém, como Ele mesmo anunciou. Significa então, meus amados cristãos ortodoxos, que o instante da transfiguração é um instante sublime, significa que Nosso Senhor, portanto, escolheu esse momento para fortalecê-los, e se transfigurar, de que sentido? O seu corpo, o corpo de Cristo, sempre mandava a luz incriada. Não quer dizer que as pessoas viam, não quer dizer que porque as pessoas não viam, com os seus olhos da carne, que essa luz não emanava. É que os olhos espirituais, somente quando são abertos pela graça de Deus, podem ver a luz incriada. São como os íconos, os íconos são as vestes de Cristo e eles emanam luz. Mas acaso nós vemos essa luz incriada? Claro que não. Nós apenas sentimos ela através dos sentidos da alma. Os nossos sentidos incorpórios captam, que dos íconos saem luz, que do serviço divino sai luz, que toda a igreja é luz, que toda a igreja é Deus, porque a igreja é o corpo de Deus. Portanto, significa que desde aquela mesma concepção onde Nosso Senhor se fez homem no céu da Virgem Maria, a partir daí toda a virgem tornou-se cheia de luz, ou seja, cheia de graça, e portanto do ventre dela emanava luz. A prova essa é que o menino João Batisto, até no ícone maravilhoso, que é um dos nossos paroquianos, a senhora Elisabeth de Venezuelana, certa vez se impactou com o ícone, que justamente era o ícone da visita da mãe de Deus, a sua prima Isabel, onde as duas estão grávidas, e mostra-se do João Batista como de cabeça para baixo. Nosso Senhor de cabeça para cima, mostrando que um reverenciava o outro, que desde o ventre o próprio Batista fazia reverência ao Senhor. Da onde que o menino bebê, João Batista, soube interpretar no ventre que ali estava o próprio filho do homem, Deus, porque daquele corpo do bebezinho emanava-se luz encriada, capaz de aquele bebê, preparado por várias gerações, por uma seleção de DNA, desde, obviamente, chegar na ponta, que seria Elisabeth e Zacarias, aquele homem dotado de graça, recebendo a revelação da luz no ventre de Elisabeth, de Isabel, pôde desde ali ver a luz encriada que emanava do ventre da Virgem Maria, cheia de luz, cheia de graça. Outra coisa, para o Nosso Senhor, por exemplo, desde que naquela noite da concepção, portanto, entrou no seio da Virgem como um raio de luz, sendo a própria segunda pessoa da Trindade, que fez o homem, desde aquele mesmo instante onde o arcanjo Gabriel veio anunciar à Virgem que ela conceberia, desde ali o seu corpo emana luz. Portanto, significa que o corpo de Cristo sempre emana luz, é uma característica natural dele emanar essa luz encriada. Afinal de contas, por que isso é possível? Entendamos pela seguinte explicação de nossos sãos teóforos padres. Quando, por exemplo, o ferro, quando ele entra em contato com o calor, com o fogo, sem deixar de ser ferro, o ferro muda todas as suas características, adquirindo as características do fogo. Exemplo, o ferro torna-se quente, como o fogo é quente, o ferro muda a sua, sem deixar de perder as suas propriedades químicas, o ferro passa a ganhar uma cor vermelha. E depois disso, quando resfria-se, obviamente volta à sua cor original, o ferro também começa a ficar mais maleável, assim como o fogo também é maleável. Significa que quando o ferro está exposto ao fogo, sem perder as suas propriedades, sem que o fogo perca as suas propriedades, o ferro passa a adquirir as propriedades do fogo. Assim ocorreu desde o momento da concepção com a natureza humana de Cristo. Desde que a sua natureza humana, tecida da Virgem, foi unida à sua divindade, a natureza humana de Cristo, foi completamente sem perder as características humanas, ganhou a propriedade de sua divindade, de maneira inseparável e não confundida. Significa que a partida e o corpo de Cristo, sendo exemplo, por exemplo, do ferro, adquiriu através da divindade, exemplo do fogo, não a mudança da natureza humana em si mesma, a natureza não muda a sua propriedade, mas ela ganhou as propriedades do fogo. Portanto, o fogo deu propriedade agora ao ferro. Ou seja, a divindade de Cristo deu propriedades novas à natureza humana de Cristo. Portanto, o seu próprio corpo humano sempre emanava a luz de sua divindade. As pessoas vendo ou as pessoas não vendo, não importa. O que importa é que quando os olhos espirituais se as pessoas eram abertas, elas foram capazes de ver. E essas primeiras pessoas a quem Cristo escolheu se revelar com a sua luz de criada foram Pedro, Tiago e João no Monte Tabor. E quando eles viram a manifestação dessa luz, entenderam que, portanto, nós temos que Cristo é Deus. Tiveram a certeza de que essa luz só podia, esse não já não era mais ali um profeta, nem um messias, nem um rabino. Ali estava diante de Deus. Depois disso, meus amados cristãos ortodoxos, nós vemos que algo aconteceu. E o que foi que aconteceu? Nós vimos que houve duas testemunhas que apareceram também no meio dessa luz e deram testemunho de Cristo, que também era Deus. Primeiro, após viram sua luz, e viram, aí está Deus. De fato, não é um profeta, não é um messias. Simplesmente é o próprio Deus. Depois disso, nós vimos, portanto, que duas testemunhas apareceram. E quem foram essas testemunhas que apareceram? Foram Moisés e Elias. Assim como certa vez na montanha do Sinai, Moisés jejuou quarenta dias, sumiu para a montanha e recebeu a revelação direto de Deus, do Sinai, agora estava ele dizendo que aí ele, o principal entre os profetas, estava indicando que ali estava Deus, reconhecendo que o testemunho de Moisés não podia ser legítimo. Afinal de contas, ele conversou com esse mesmo Deus eterno, foi quem conversou com ele face a face. E ele agora conversava com esse Deus também no Monte Tabor. Logo, os apóstolos ficaram impactadíssimos de que eles conversavam com Cristo, não chamando ele, por exemplo, Rabi Messias ou Jesus de Nazaré, falavam Deus eterno. E os apóstolos escutaram essa conversa. E quando escutaram o que eles estavam falando, Moisés, meu Deus, Sabaoth, entenderam? Aí está. Aí está o próprio Deus que Moisés conversou na Sassardente e agora está conversando na luz incriada do Tabor. E os apóstolos ficaram perplexos. Depois veio Elias e assim como Elias, o Monte Sinai, foi levado à visita de Deus através de uma caverna, na visita da brisa suave, também aí estava agora Moisés, que outra hora estava no Monte Sinai, conversando com o próprio Deus, reservando a luz de sua divindade na forma de brisa suave, agora está a luz divindade também conversando. Elias, aquele que era Zenota, que derrotou Baal, jamais se curvaria diante de alguém que não fosse Deus. E estava Elias curvando-se diante de Jesus. E não chamando ele de Jesus, não chamando ele de Jesus de Nazaré, nem tampouco Rabino, nem tampouco Mestre, mas chamando ele de meu Deus. E os apóstolos ficaram perplexos, cheios de compulsão, cheios de emoção espiritual, vendo que tanto Elias, quanto Moisés, os principais de seus profetas, conversaram com Cristo como Deus. Então vemos até aqui que a luz incriada deu testemunho de Acali, era Deus. E o próprio chefe dos profetas, Elias e Moisés, também conversavam com Cristo como Deus. E eles escutavam essas conversas inefáveis, ao ponto de colocar o rosto por terra, perplexos, e uma alegria inefável, e uma consolação maravilhosa. Por quê? Porque os apóstolos não apenas foram dignos de visualizar a luz incriada, mas uma consolação inexplicável tomava conta deles. depois eles tiveram outra testemunha. E quem foi essa outra testemunha? Que apareceu diante do próprio Tabor, e foi testemunhar também que ali estava o próprio Deus. Deus, Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, agora aparece na forma de voz e se dirige dizendo, Eis aí o meu filho amado, escutai-o. Significa que a própria voz do Pai, já não tendo bastado os testemunhos, as testemunhas que aí estavam, como a luz eterna, a luz incriada, Moisés e Elias, agora o próprio Pai, diz, escutai-o. E o que é? Que o Pai Celestial estava dizendo para Pedro, Tiago e João, que devesse escutar o nosso Senhor? Por que o nosso Pai disse, Eis o meu filho amado, e que muito me compraso. Escutai, escutai-o. E o que? O que os apóstolos tinham que ouvir? É que naquele momento, Pedro, tomado de perplexidade, por causa que havia visto Moisés e Elias darem testemunho do próprio Cristo, então ele diz, Senhor, é bom permanecermos aqui. Façamos três tendas, uma para Ti, outra Moisés, para Elias, e vamos esquecer o mundo. Chega! Vamos ficar aqui até o fim. Para que vamos descer? Aqui nós estamos diante de Tua Luz, que alimentem a luz eterna. Aqui nós temos Moisés e Elias, o consolo dos profetas. Para que vamos descer? Não só pela consolação que Pedro teve, ele exclamou essa frase, mas porque ele, seduzidoso, queria proteger a Cristo, porque ele sabia, ser um discípulo amado, que se Cristo descesse do tabor, ele iria, de fato, morrer, como havia anunciado, e que Pedro sabia. As coisas não andavam bem, o clima com os fariseus não era favorável, e se Cristo descesse, Pedro sabia, você vai para morrer. Portanto, Senhor, fique aqui. Vamos esquecer tudo isso, ficar aqui. E portanto, naquele momento, a voz do Pai aparece, e diz, eis o meu Filho amado, em que muito me compraso. Escutai-o. Escutai o quê? Escutai o que nosso Senhor disse. É necessário, Pedro, que nós desçamos. Afinal de contas, é necessário que se cumpra o objetivo do qual eu vim, que é cumprir o mistério de minha cruz e ressurreição. É isso que Deus Pai disse, escutai-o. Entendais que o objetivo não é que nosso Senhor fique apenas transfigurado. O objetivo é que todos possam também adquirir essa transfiguração. Mas para que isso ocorra, para que todos pudessem adquirir a transfiguração, era necessário que nosso Senhor descesse do mundo de Tabor e passasse por sua morte e ressurreição. Então, Pedro entendeu, Tiago e João entenderam, e por isso caíram em si e desceram. Mas houve uma última testemunha. Antes de falarmos sobre os mistérios e por que nosso Senhor realmente devia descer ao Tabor para cumprir sua morte e ressurreição, há uma outra pessoa, perdão, uma outra testemunha que também, por fim, deu testemunho de nosso Senhor. Nesse momento, uma nuvem, assim como também no Sinai, quando Deus estava sobre a montanha, falando com Moisés, uma nuvem pairava, agora também faltou a nuvem, faltava a nuvem do Tabor. Moisés e Elias, ambos que tiveram revelações divinas no Sinai, a própria voz do Pai Celestial e agora a nuvem do Tabor. Aquela mesma nuvem que parava sobre o Sinai e involucrava todo ele com sua névoa, quando Moisés estava falando diretamente com Deus, agora uma nuvem também involucra todo o monte do Tabor. ali, portanto, a última testemunha fecha esse mistério da transfiguração onde todos perceberam Pedro, Tiago e João que ali estavam de fato diante do grande mistério da revelação de Cristo que estava apresentando a sua identidade desmascarada para eles sem nenhum tipo de reservas. Eu sou o Deus eterno. Isso ficou gravado no relacionamento de Pedro, Tiago e João de uma maneira maravilhosa, mas eles foram proibidos de mencionar isto aos outros só antes da morte de nosso Senhor. Isso era um consolo para fortalecer a fé dos discípulos após todos os acontecimentos tristes que iriam ocorrer. E de fato, hoje mesmo, exatamente hoje, no Monte Tabor, exatamente durante a vigília, já ocorreu, porque devido ao fuso horário, obviamente, que no Monte Tabor, não no calendário, não no novo calendário, não na festa de Antártida treze dias antes, mas hoje, segundo o calendário patrístico, anualmente, todos os anos, nesta vigília de toda a noite, o que acontece? No Monte Tabor, no calendário juliano, todo o Monte Tabor é invadido com a mesma nuvem de incenso. Durante a vigília, durante quando começam a fazer a transição para a liturgia, enquanto estão cantando os tropares da transfiguração, todo o Monte Tabor, mesmo hoje, enche-se de uma nuvem de incenso mística, não é incenso tampouco do ascensário dos sacerdotes, é apenas um incenso místico, onde até fotos, hoje em dia, já conseguem registrar o próprio mistério da luz do Tabor. Portanto, meus amados cristãos do António, vejam que grande mistério, onde a igreja continua viva e mostrando, portanto, a sua fidelidade e a sua total conexão com o mistério da transfiguração, mesmo no dia de hoje. Volto a dizer, não na festa do novo calendário, que foi adiantado, o calendário papista, mas no dia de hoje, segundo o calendário, Juliano é a data que a nuvem paira sobre o Tabor, mostrando qual o calendário que Deus segue. É o calendário patrístico, não adianta querer guiar contra esse tema, é uma perda de tempo. Mas voltemos à reflexão sobre a transfiguração. Como eu dizia, Pedro entendeu, segundo a palavra do Pai Celestial, este é meu filho amado em que muito me comprasa, escutai-o, escutai-o o quê? O que que tinham que ouvir? Tinha que ouvir que nosso Senhor disse, desculpe, mas o objetivo não é que eu fique transfigurado aqui e agora e que vocês apenas contemplem a minha transfiguração. É necessário que todos vocês também se transfigurem, mas para que vocês se transfigurem, é necessário que o Filho do Homem morra e ressuscite na cruz. Por quê? O que que impede que também nós nos transfiguramos? O mistério da transfiguração não é uma reserva que Deus quer guardar para Cristo. Todos nós temos que nos transfigurar. o que é que impede de nos transfigurar? É exatamente aquele maldita e terrível lei do pecado. O pecado é o que impede o homem de se transfigurar. E a única maneira que poderia haver de nós solucionar esse problema de que o objetivo não é que ele apenas se transfigurasse, mas que os apóstolos também que viram ele transfigurado também se transfigurassem. Como é possível que o homem se transfigure? Primeiramente, ele tem que romper as suas entranhas, as cadeias do pecado. E como isso é possível? Qual é a única coisa que pode vencer o pecado? A morte e ressurreição do próprio Salvador. E, portanto, era necessário que Nosso Senhor for descer-se do tabor e fosse para o Seu mistério de cruz e ressurreição a fim de poder inaugurar vencendo a morte o pecado perderia força sobre o homem. Porque qual é a maneira que o pecado luta e domina o homem? Através da morte. Depois que Nosso Senhor destruiu a morte, pode o pecado ter poder sobre o homem? Claro que não. Depois que Nosso Senhor destruiu a morte com a sua morte, apisoteou com o seu poder e ressuscitou, o Hades já não tinha poder de utilizar a morte para dar poder ao pecado. Automaticamente, o poder do pecado foi destruído porque não existe mais morte. Agora, o que existe é a ressurreição. Então, para que todos pudessem vencer o pecado e se transfigurassem, não apenas visualizassem a transfiguração do Senhor, mas pudessem se transfigurar, é necessário que o pecado fosse vencido. O pecado só poderia ser vencido com a morte e a ressurreição do Salvador e seu mistério de destruir a morte. E destruindo a morte, o poder do pecado, o anilhão do inferno, foi quebrado e, portanto, não havia mais chance de o pecado dominar o homem. E se o pecado agora foi varrido entre Deus e o homem, o homem poderá ter acesso à transfiguração. Significa que esse é o significado de que Pedro disse Senhor, é tão bom estarmos aqui. Sim, mas é bom estarmos aqui em que ser tido para ter algo melhor do que estar aqui. E o que pode ser melhor do que estás aqui comigo? Que tu mesmo te transfigures. Ou seja, qual é o mistério do cristianismo, meus amados cristãos ortodoxos? Não é que nós possamos ter a luz de Cristo emanando em nós, mas que a luz de Cristo possa fluir em nós. Esse é o acesso a todos nós cristãos ortodoxos. O único problema é que existe o pecado entre nós e Deus que nos impede de nos transfigurar. porém não importa porque devido a morte e ressurreição do Senhor o pecado foi redimido e portanto a morte perdeu o seu poder e portanto há acesso à transfiguração a todos. E como é que essa luz que agora não apenas vibrará sobre nós mas também fluirá em nós poderá ter finalmente vamos dizer assim a disponibilidade e acessibilidade ao homem? Como é que essa luz agora pode entrar em nós para que nós apenas não sejamos iluminados por ela mas também nós sejamos de fato tenhamos a luz dentro de nós fluindo em nós como que essa luz entre nós? De que maneira? Através do mistério salvífico do batismo através do mistério do batismo nós participamos primeiramente da morte e ressurreição de Cristo e os pecados e as paixões já não tem poder sobre nós veja que grande novidade ainda que nós cometamos os pecados ainda que os pecados nos assaltem não é mais como no mundo simplesmente nós estamos livres do poderio da morte todo homem que participa do batismo tem acesso a transfiguração porque primeiro o batismo é a participação no mistério de morte e ressurreição de Cristo e o pecado no batizado já não tem mais poder o pecado sim ele ainda aflige sim ele ainda pica ele ainda alfineta sim mas ele não tem poder sobre nós as paixões não fluem em nós como antes sempre há uma outra perspectiva sempre há uma outra maneira de vencer o pecado quando nós já estamos batizados eis a vantagem do batizado o pecado pode inafinetar sim pode afligir também pode picar também mas não tem domínio sobre nós como tem quando nós não somos batizados porque nós participamos do mistério sóbvio do batismo da morte e ressurreição e portanto a morte não tem mais poder sobre nós então assim que voltamos a sobriedade o pecado sempre poderá ser vencido e destruído em nós e por conseguinte após participar da morte e ressurreição de Cristo no batismo o que nós recebemos após o batismo o crisma e os santos donos significa que a própria luz portanto de Deus entra no homem e o mistério salvífico entra em nós e portanto aí era necessário portanto está a explicação porque era necessário que o filho do homem descesse do tabu por que a transfiguração do Senhor não podia nos salvar essa é a grande pergunta por que a transfiguração do Senhor em si não era suficiente para ser salvífica para nós porque primeiro era necessário vencer o que impede de que nós também nos transfigurássemos que é o pecado que nos separa de Deus o pecado que nos impede de ter a luz de Deus e portanto o pecado foi destruído porque a morte foi destruída e a morte sendo destruída o pecado não tem mais poder e participando do mistério do batismo que é participação da morte e ressurreição de Cristo também nós portanto nesse ponto somos elevados à dignidade de filhos de Deus o pecado não tem mais poder sobre nós e a luz incriada a luz da verdade a luz do tabu passa a fluir dentro de nós e portanto esse é o mistério dos santos ao longo da igreja infinitos santos também se transfiguraram e é por isso que nós temos a prova de que finalmente cumpriu-se isso nosso Senhor conseguiu cumprir de que não só ele se transfigurasse mas os apóstolos também se transfigurassem não somente eles estariam ali agora vislumbrando a luz que emana de Cristo mas eles também tiveram a luz de Cristo neles e eles portanto se transfiguraram a prova disso é que vamos à história da igreja no primeiro século o primeiro diácono e o primeiro mártir da igreja é Santo Estevão o que aconteceu com ele quando estava apedrejado e martirizado sua rosto brilhou mais que o sol e seu rosto brilhou naquele momento e todos viram a glória de Deus em seu rosto vimos aí que o próprio apóstolo e diácono Estevão teve portanto aí o seu rosto transfigurado não só ele ao longo da história da igreja a abarcênio do deserto todas as vezes que erguia seus braços ao alto todas as vezes seus discípulos quando viu ele entrar em oração viam que ele ardia em chamas e se tornava como um homem que já não era mais um homem mas sim todo luz depois nós temos São Serafim de Sarova que se transfigurou diante do seu discípulo Motovilov e mesmo nos tempos de hoje temos nosso ancião José Ezecasta nosso seu discípulo mais jovem nosso padre Pantelimon fundador do monastério de santo de siguração que hoje inclusive promoramos a festa de nosso santo monastério em Boston o centro espiritual de nosso sínodo que fundou infinitas paróquias ao longo de todo o mundo é o centro espiritual mais prominente reservado e histórico atualmente ativo em todo o ocidente o fundador do monastério de transfiguração padre Pantelimon o discípulo mais jovem de Aldo José narra que uma vez quando estava visitando o Aldo José olhou para o Aldo José e o seu rosto era todo luz de que maneira assim como quando nós colocamos a luz da lamparina ou a luz no lampeão era assim que padre Pantelimon disse que viu o rosto de padre Aldo o senhor José era como se uma lamparina estivesse abaixo de sua barba e todo o seu rosto era luz vemos aí nos próprios dias e nos próprios dias próximos vemos que a igreja é o local onde todos nós nos transfiguramos não quer dizer por exemplo que quando nós nos transfiguramos as pessoas estão vendo somente quando os olhos espirituais são desvendados porque Deus quer por algum motivo se pode ver a luz encriada porque a luz encriada não é objeto de olho carnal a luz encriada é registrada por uma visão espiritual ela não pode ser vista pelos olhos carnais mas ela existe uma luz imaterial a luz encriada a própria verdade eterna do Pai Celestial que se manifesta em forma de luz e esse é um mistério que os monjos do Monte Atos vivem cotidianamente que todo cristão ortodoxo vive cotidianamente todos nós quando comungamos temos acesso a transfiguração não é necessário que uma pessoa veja alguns veem alguns por algumas vezes comungam e às vezes as pessoas até veem que pessoas puras de coração quando comungam até para o fortalecimento da fé dos outros as pessoas até veem que a pessoa comungou e se o rosto está todo luz mas a verdade que de repente nós vemos ou não toda pessoa que comunga ela está transfigurada ainda que nós não beijamos com os olhos da carne que não é esse objetivo da luz encriada mas se tivéssemos olhos espirituais abertos veríamos as pessoas comungando e todas transfiguradas portanto meus amados cristãos ortodoxos peçamos a nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo a graça de mantermos essa luz não apenas a luz emanando em nós mas que a luz possa fluir de dentro de nós e isso é o mistério como São Macaro nos ensina os cristãos são a luz do mundo se a luz é colocada debaixo de um alquer se o sal perde o seu sabor para que serve significa isso o objetivo do cristianismo é que nós portanto estejamos apenas no mistério transfiguração do Senhor do Tabor apenas contemplando a transfiguração dele nele o objetivo do cristianismo e o que nos ensina a fé da transfiguração é que nós temos que ter a luz de Cristo que se transfigura uma vez que morreu através do seu mistério de cruz e ressurreição nos abriu a porta para a transfiguração em nós que nós mesmos tenhamos a luz do Tabor a luz encriada fluindo em nós em isso poderíamos portanto cumprir o mistério de imagem e portanto adquirindo a semelhança de Deus que também é luz que disso nosso Senhor Deus salvando o Deus Cristo faça-nos dignos pela oração de sua puríssima mãe e de todos os santos amém